Oi, gente. Bom dia, minhas estrelinhas. Muito, muito, muito bom dia. Dia 15 de novembro. É, eu sei, né? Porque ontem eu fui vender verdura, porque hoje é feriado, né? Vim em contato com vocês. Sejam todos bem-vindos, novos inscritos. Minha eterna gratidão a todos vocês, tá? E a quem tá aqui há muito tempo, minha eterna gratidão também. Gente, hoje o carreto é por minha conta. Hoje o carreto é por minha conta, tá? Eu vou fazer um carreto hoje, porque o mozinho tá na lida ali, ó. O que ele tá fazendo mesmo? Não, ele tá na lida ali embaixo. Porque aqui ele não vai roçar não, por causa que é assim, lembra que eu falei pra vocês? E tá molhado, né? Então é perigoso até ele mesmo cair. Então ele foi correr a inchada lá, lembra que eu falei que ele devia ficar pra carpir ali e tal, pra não deixar o mato crescer. E aí, gente, eu já vou aproveitar, vou comprar feijão pra nós, pra ele plantar. Olha pra vocês verem que densa, né? Quanta coisa dá pra fazer. Então o carreto era pra ele fazer, mas como ele vai ficar ali, quem vai fazer o carreto sou eu. E eu também vou pegar a sucata, no mesmo lugar do carreto. E é isso, e eu quero levar vocês comigo, eu quero mostrar pra vocês, né, gente? E eu não quis calar a notícia, não, porque o Vitor, nosso menino, chegou, gente, três horas da manhã. Ai, gente, que eu não dormi, por causa de que choveu, a pista molhada, tudo. Ele de moto, tava em Jaguaruna pertinho, foi fazer show, gente. Graças a Deus, tá iniciando a carreira solo, acompanhado do professor dele de Jaguaruna. Eu chamo ele de Carlinho, né, gente? Mas o nome artista dele é... não lembro. Então é isso, tá? Então ele chegou, foi tudo bem, fez metade do show, a turma adorou, a galera aplaudiu, ele chegou feliz da vida e a mãe, né, toda hora mandando mensagem, né? Porque depois que acabou o show, ficou lá conversando com os donos lá da festa, e a ponto de daí ele fez videochamada, né, pra eu ver que ele tava lá, que tava tudo bem, ele tava esperando o professor, que tava fechando mais show, conversando lá, né? Mas eu, assim, eu fiquei preocupada, né, gente? Preocupada com tudo, né? E preocupada também da pista, gente, porque eu pensei, que nem quando era duas horas, a hora que ele fez a chamada comigo, pista úmida, medo até dele ficar com sono, não é que é da coisa que mãe pensa, né? Então tá bom, gente, eu vou agora dar um pause aqui e vou ir trabalhar, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, gente, tirei já as caixas, já tirei as coisas que eu tinha que tirar daqui, já levei pra dentro as garrafas, tudo, agora eu esqueci isso aqui, ó, mas vou pegar e já vou tirar agora. E bora lá, gente! Estrelinha, olha aqui onde eu tô, olha! Essa aqui é a fábrica da moça, que me deu todas aquelas blusas lindas que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Ali, ó, no picape. Eu vim pegar essas coisas aqui, ó. Só que eu ia levar lata pra vender, né? Né, Tato? Mas, só que não vai caber, então fica pra outra hora. Então eu vou levar essas daqui. Então vamos? Aí ela aqui, ó. Tá vendo como ela é linda? Ela tem vergonha. Olha que belezinha, gente. Hã? Olha que belezinha, gente. Jacarezinho, olha. É eles que fazem, gente. Pinta, tá vendo, olha? Olha só. Então vamos, depois nós continuamos o vídeo, gente. Olha minhas estrelinhas. No fim, ainda olha quantos catos que eu consegui pôr. Porque essas daqui, aí depois, é que eu não ia conseguir pôr, porque era bastante lata que tinha lá, sabe? Só que depois, umas três cadeiras, aí eu consegui pôr assim. E o restante, essas cadeironas aqui, essas coisas assim, tava na casa dela, sabe? Aí, a mãe, quando eu cheguei lá, a mãe dela mandou pegar. E eu tô aqui, ó, na frente do bom neto, que eu acabei de comprar as coisas, o feijão. Tá bom, gente? Então, eu vou, vou embora agora. E, peraí. Agora eu já vou embora. Aquela hora dá bem cedinha. Não era nem sete horas, mas agora já é nove. Então, eu já vou, tá bom? E aí... Nossa! E aí, vamos ver se eu finalizo lá. De qualquer forma, eu vou deixar parado pra lá, por causa que dou a aplicação da internet, né? Olha, gente, eu aproveitei e passei aqui nessa loja, pra ver se eu encontrava aquelas conchinhas de restaurante, sabe? Mas não tem. Mas aí, eu quero aproveitar e mostrar. Aqui, eu vou mostrar a dona pra vocês. Eu vou mostrar a minha amiga que trabalha aqui pra vocês. Ah, você não quer aparecer? Não. Só falar oi. Ah, tá. Olha, gente, que lindo. Olha. Mas eu vou mostrar só um pouquinho, gente. Porque eu já tô... Nessas alturas, já é nove e quinze. A loja que você falou que tem é perto daqui, Flávia? Gente, essa moça que vai falar oi, ela é minha amiga, fazia tempo que a gente não se via, eu levava ela pra curso que ela fazia na faculdade em Amparo, sabe? Tinha muita amizade com o marido dela, tinha muita amizade com o marido dela, adorava ele. Felizmente, ele faleceu, né? E depois do falecimento dele, hoje que eu tô vendo ela, eu fiquei muito feliz, eu não sabia que era aqui a loja dela, sabe? E fiquei muito feliz, muito mesmo. E ela também, a hora que eu cheguei, eu não conhecia ela, pra variar, né, gente? E daí, então, ela falou assim, ô, você é aqui. Olha, gente, que era prato. Aqui é uma loja que chama Casa. Essa é uma das primeiras lojas vindo de Jaguariúna pra Pedreira, tá, gente? E sendo que de Amparo, pra quem vem por Amparo, é uma das últimas, tá bom? Aqui é a saída da cidade. Aqui tá na promoção. Olha as taças, gente, que lindas. Aqui é a nossawo, gente. Aqui é a nota para Pedreira, né, pra peleas. Aqui é ela, né? Aqui é a nota para Pedreira, né? Vocês também estão assistindo, né? Aqui pra Dizé, né? A gente não tá assistindo, né? Pra Dizé. Fala, oi, amiga Olá, tudo bem? Bom dia, pessoal Ô, Flávia, como que chama aqui? É casa mesmo? Casa Complemento Casa Complemento, tá vendo, gente? Então é isso, se vocês virem pra pedreira, venham visitar a loja da minha amiga, tá bom? É, então, como ela não tinha, ela indicou uma loja pra mim Só que daí eu não conheço os donos, né? Quer dizer, eu não sabia nem que ela era dona ali, não sabia Então, peraí Casa da Porcelana Ah lá, ó, casa da Porcelana Vamos ver Cheguei no sítio, gente Olha, a mulher que eu fiz o carreto Ela me deu dois quilos de feijão bruto legal Esse daqui eu fui lá no mercadinho comprar mais dois Porque o meuzinho vai plantar Ela me deu esse refratário aqui, ó, de pôr no fogão a lenha, tá vendo? E esse monte de colher de pau aqui Isso aqui, claro que eu não vou usar tudo, né? Vou ver se a Lúcia quer alguma coisa Mas olha pra vocês verem Acho que ela trabalhava com isso antes De pôr no fogão a lenha, gente E é isso Passei ali no Luiz E numa dessa já é R$10,05 Então já vou parando por aqui, gente Quero subir esse vídeo já Senão A internet demora, né? Então é isso Só que agora vocês estão vendo Que eu já tô com carinha de cansada, né? Mas é normal, né, gente? Então é isso Deu tudo certo Vocês viram quanta coisa ali? Mostrei, né? Pra vocês as coisas que ele deu pra vender Mostrei Então é isso, gente Aí você ganha o dinheirinho do carreto Já traz uma sucatinha Ainda ganhei isso daí Ganhei feijão E o agir de Deus é lindo, né? Então, ó Tchau, minha gente Minhas estrelas lindas, maravilhosas Paz, gratidão a todos Esquece o like não, gente Até o próximo vídeo